E aí, playz youtube, aqui quem fala é o Playgame, e sim, estamos aqui em mais um vídeo, mais um aviso que vai ser bem rapidinho, que eu só vou querer explicar que tipo, o meu canal não vai ficar tão ativo por enquanto, porque como eu não tô ganhando dinheiro com o youtube, como eu não tô ganhando dinheiro ficando em casa, eu tô tendo que sair pra trabalhar, então tipo, o canal pode ficar meio desconfigurado, talvez eu não consiga trazer live também, porque eu só vou ter meu final de semana pra descansar, então tipo, fazer as lives era como se fosse um trabalho pra mim, exigia muito esforço de mim também, de ficar comentando, de ficar jogando, tentando ter paciência, então tipo, talvez eu trago alguns vídeos na semana, não vai ser totalmente certo, mas eu acho que vai ser mais pros fim de semana que eu vou conseguir trazer vídeo, mas é isso, eu só quero que vocês entendam que o canal vai tá passando por um momento um pouco difícil, um pouco parado, beleza? Então é isso, espero que vocês entendam, e eu não vejo a hora de voltar a fazer lives e fazer vários vídeos bons pra vocês, beleza? Então é isso, e até um próximo vídeo aí.